Paradox Bom dia, pessoas! Eu vou fazer um vídeo aqui de Minecraft Acho que esse aqui deve ser o terceiro Legal, vamos nessa Desde a ultima vez eu fiz bastante coisas diferentes Também consegui achar muito ferro mesmo Deixa eu ver que eu levo um pouco de carne Também consegui arrumar alguns cachorrinhos e tudo mais Pô O fone prendeu no pé da cadeira Ah é pessoal, esse lugar aqui era Aquele lugar onde eu tinha Achado ouro Eu Meio que Minei mais um lugar e deixei ele assim Que agora eu vou fazer minha casa bem aqui Pronto Pronto Que fone Vem que tem um bom pessoal Deixa eu ver Tem ferro ali Será que minha picareta dá? Como é que não cai a lava em cima de mim? Uau Eita caralho Ainda que eu falei que eu falei que você disse Abre 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 Deixa eu colocar esse ferro aqui Como se fala na ingreida Nice Legal Fecha essa porra aqui Filha Da Mãe Pessoal, pra vocês, pra vocês aí que ficam se perguntando porque eu falo palavrão, eu só tenho uma coisa pra falar. Pô, o bagulho é pior, não é? Então eu falo palavrão se eu quiser. Caralho, tô ouvindo barulho de zumbi de ar. Será que tá gravando tudo direitinho, essa porra? Então, porra. Deixa eu ver. Caralho, eu tenho que arrumar um redstone. É que eu não tô com o gravador de som no computador, eu tô gravando a voz pelo celular. Se não, dá pra mostrar pra vocês o barulho de zumbi. Aff, eu nunca consigo subir isso. Aí, pessoal, eu consegui fazer isso aqui, ó. É um engolinho de ferro, quer dizer. Eu consegui bastante ferro, daí eu consegui fazer os bloquinhos. Aí, depois eu peguei uma abóbora que eu tinha ali na minha horta. Eu topei minha horta. Ai, filha da puta, olha lá. Ela saía. Eita caralho, isso me assustou. Filho da puta. Assustar a avó. Nossa, perdi. Ainda bem que eles não estragaram a minha horta, senão eu vou ficar sem. Eita caralho, isso. Vou colocar umas tochas de cima dessas árvores. Eita pessoal, olha aqui, ó. Um lugarzinho bem legalzinho que eu fiz pra mim guardar minhas coisas. Tomara que não tem nenhum bicho lá dentro. Tá aí. Legal, não? Amigo, né? É, alguns itens carval. Eu acho. O Vasco. Aqui vai ter. Olha só, eu consegui um diamante. É, eu só pôr aí, tipo umas minas, assim. Eu consegui bastante ferro, diamante, tudinho. Tenho direito. Barra de ferro. Peraí, deixa eu ver a minha armadura. Não vou ficar gastando minha espada de ferro, né? Então vou ficar com a antirre pedra mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha a foto. Bom pessoal, acho que nesse vídeo eu não tenho muito pra mostrar. Na verdade eu tenho, mas eu acho que não vai dar tempo de eu mostrar tudo em um capítulo só. Porque é realmente bem grande a mina que eu achei. Que fodeu. Meu Deus, creme. Filho da puta. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem, vem. Opa, op. Ip, ip. Porra, lá. Ip, ip. Porra, vem cá, filodoro. Vem cá, filodoro, tá bem? Eita caralho, entrava agora não, porra. Tá lag agora não, caralho. Ah moleque, com lag eu consigo. Eita caralho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eita caralho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Creper. E zumbi. E até aranha. Pô, nem tá ligando o jogo agora. Não tá aparecendo nem um muro. Oh, ele passou o muro. Oh, my, God. Não, não passou nem. Isso aqui é um belo jardim. Ai, filho da puta. Mãe. Sai. Sai. Ah, filho da puta. Toma. É o preço maior, tô, né? Toma esses pichinhos do saco, hein, velho. Tem pra todo lado. Ah, esses malditos do Enderman, tá roubando meus blocos, velho. Tá de zoa, né? Tá de brinque. Bora, vamos ver. Passar longe desse zumbi aqui, né? Toma isso aqui, tenta assim de brigar, né? Deixa eu ver. Esse, tá. Não sei logo, antes que vem alguma coisa, tá de mim, me pegue. Tipo, um creper. Isso aqui é uma duja muito grande, velho. Tá caralho, isso. Tô ouvindo um barulhinho de duja. É. Aqui. Tá, tá dando um lag. Ah, não. Eu não, Bodão. Eu não. Que não, Bodão. Se for. Esse não volta mais, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa, tuja. Tomara que eu não fique nascendo um monte de bicho. E também, tomara que eu não tenha aquelas malditas araninhas, birdies. Que me veneno. Se vocês terem noção, como é chato elas. Deixa eu ver, eu vi barulho de esqueleto. Tu vai ter um per-per-perperto. Não sei a palavra que eu falei, per-perto. Existe essa palavra? Não sei. Ah, praticamente todo o ferro tinha aqui o pene. Foi mais de, acho que, 60. Deu ser de 60 e uma hora. Não lembro. Ah, achei ferro. Essa parte é meio escura, perigoso. Legal, meu. Eu tanto. Eu ia levar todo o trilho, mas eu não atrapalho. Um dia eu levo. Mas por enquanto, vamos mudar o forer aqui, que eu já peguei ferro. Então, eu não tô afim de esca, não. Deve ter algum mob por perto, dá uma legada. Toda vez que tem um mob por perto, dá tipo uma legada, assim. Deixa eu colocar alguma pedra aqui, né. Afreguei. Tampei esse lugar na hora que eu trabalhei. Pelo menos tem um espacinho pra passar. Subi logo antes que apareça algum monstro. Eu só tenho uns 1,00% de espada. Então, se aparecer algum monstro chato aqui, eu... Fodeu. Se for um crever, ainda tá meio que bem, por causa que... Pô, o crever, se dá uma, ele já explode, explodeu sim, hein. Já amanheceu, já. Não deve ter muito perigo. Não sei dessas árvores, eu tenho medo. Como é que pode pular delas? É, pessoal. Meu terreno tá parecendo mais ou menos um... Campo de guerra, tipo assim. Aqui na frente já explodiu uns... Uns 15 crever. Pra mais, né. Aqui explodiu 1. Ali 2. Ali eu acho que foi 4 crever. É que uma vez eu ainda tampei de novo, mas... Agora olha o tamanho que eu tá. Explodiu 1. Mais pra frente explodiu 1 ali. Acho que explodiu 1 pra lá também. Ai, explodiu 1 monte, num monte de lugar diferente também. Explodiram até dentro da caverna. Que é aqueles scaper ninjas, assim, sabe? Que você não ouve nada. Você só ouve o... Tipo... Aí, meio que fode. Dá, né. Vou pegar esse ferro aqui, lá embaixo. Então, pessoal. Vou ver aqui quanto tempo que deu. Acho que vai ficar por aqui mesmo o... O vídeo, então, é... Quem quiser dar like. Se não quiser, tanto faz. Então, é... Tchau. Falou, falado. E... Fui, fui.